Olá, arianos! Sejam bem-vindos ao Irradiar-se. Eu me chamo Isabelle e hoje eu vim trazer a sua leitura específica para relacionamentos. Se você ainda não viu a tiragem para o mês de janeiro para os arianos, eu vou deixar aqui no card. Corre lá e assiste que pode ter alguma coisa para você. É muito importante que você assista o vídeo até o final, porque lá no final ou no meio do vídeo podem ter direcionamentos que sirvam para a sua realidade. Também é muito importante que vocês curtam, comentem e compartilhem o vídeo para impulsionar o crescimento do canal. E também aqui embaixo vocês encontram os e-mails, o e-mail para contato, para agendar consultas particulares. Também tem o nosso Instagram e também tem outras formas de você contribuir para o canal, tá bom? Arianos, o vídeo de vocês pode ficar um pouquinho mais curto que os demais vídeos, porque a minha bateria já está acabando. Então eu vou fazer uma tiragem bem rapidinha para vocês, tá bom? Antes que a bateria acabe. Então vamos lá. Quantas cartas. Hoje o tarot deu para ficar assim, gente. Hoje a espiritualidade está assim. Está pulando umas 10... Todas as cartas pulam tudo de uma vez e é isso aí mesmo. Nas outras tiragens foi assim também. Desafios. Além da família de sangue. Aqui alguns arianos vivendo aquilo que nunca morre. Aqui eu sinto que para um grupo de arianos vocês estiverem em relacionamentos bem complicados, mas que foi para que você aprendesse a se reconhecer, tá? Eram lições que eram necessárias que você passasse, coração tolo, eram lições que eram necessárias que você passasse para que você aprendesse a se reconhecer, para que você aprendesse até a se afastar do ego. Renúncia ao conhecimento. Tá? Então como eu ia dizendo, aqui um grupo de arianos passaram ou estão passando por relacionamentos bem complicados, tá? Até aqui eu sinto uma dificuldade de ter relacionamentos. Sabe? Pode ser pessoas aqui que têm muita dificuldade de encartar um relacionamento de... Sabe? Pode ser aqui inclusive pessoas que nunca namoraram. E eles estão falando aqui que isso, você está passando por isso, porque isso é a carta além da família de sangue e aquilo que nunca morre. Ou seja, duas cartas falando de espiritualidade. E aqui algumas pessoas muito conectadas com a espiritualidade e que pedem... Aqui, eu estou vendo essa carta? Como se ele estivesse conversando com a espiritualidade, pedindo, questionando, por quê? Sabe? Então aqui eu sinto que vocês estão passando por isso para que vocês aprendam a se reconhecer. Porque pode ser aqui que se vocês encartassem o relacionamento com outra pessoa, você tem uma tendência a se deixar de lado para agradar o outro. Então você muitas vezes, inclusive em relação a que eles estão falando, se você nunca namorou, né? Em relação com amizades, com familiares, em outras relações, você tende a se perder, a se deixar de lado para que você agrade o outro. E aqui eles estão falando, é por isso que você ainda não conseguiu ter um relacionamento. E para quem já teve, é por isso que você nunca conseguiu ter um relacionamento que fosse, assim, tranquilo, né? Sempre um relacionamento complicado. Por quê? Porque você sempre tende a abrir mão de você e do que você quer para ficar com o outro, sabe? Então eles estão falando, você passou por isso para que você aprendesse a se reconhecer e aprendesse a ser você, ó. Sabe? Tipo, eu sou assim e quem quiser vai vir, ó. A sua singularidade que vai atrair o que você quer. E aqui, o coração tolo com ego, eu sinto que vocês têm medo de se mostrar. Porque vocês têm muito medo de não serem aceitos pelo outro. Vocês têm... É como se vocês estivessem... Até aqui eu sinto que algumas pessoas acham impossível que se elas fossem elas mesmas, os outros aceitariam. Entende? Então você sempre está se mascarando para fazer um social, assim, para ser aceito pelo outro, sabe? Isso em tudo, tá? Aqui eles estão falando de relacionamento, mas não só relacionamento afetivo. É todo tipo de relacionamento. Então aqui eu sinto que eles estão falando que você tem que deixar esse comportamento para trás. É... A jornada fala que realmente, eles estão confirmando, que você tinha que passar por isso para você amadurecer emocionalmente, para que você se reconheça. Aqui até algumas pessoas que estão saindo da adolescência e entrando na vida adulta, né? Ou estão saindo da infância e entrando na adolescência, eles falaram. Então você está aprendendo a se reconhecer, sabe? E aí embaixo da carta da jornada, tem a carta do amor. Ou seja, é esse reconhecimento que vai te trazer o amor que você quer. Mas é necessário antes que você passe por esse trabalho de reconhecimento. No fundo do deck, ó, equilíbrio emocional. Vocês muito ansiosos aqui. E o equilíbrio emocional também fala disso que eu acabei de falar, de vocês terem a tendência de se doarem, de se deixarem para trás por conta do outro, sabe? Fingir que está bem quando não está. Fingir que gosta quando não gosta. Tá? Realmente é isso que eu falei. Eles estão confirmando. A matéria. A espiritualidade. A chuva. Algumas pessoas aqui, tentando ir por caminhos. Aqui, para algumas pessoas, eles estão falando que você não tem conseguido, porque você tem tentado ir por caminhos que não são bons para você. E a sua espiritualidade não vai te permitir isso. Não, a sua espiritualidade aqui não vai permitir que você se perca. Por isso que sempre que você tenta ir por um caminho e não conseguir, saiba que não é por ali. Eles estão falando, se você já tentou três, quatro vezes ir por esse caminho e não conseguiu, não é por aí. São eles te falando, não vai por aí. Ou aqui, para outro grupo, que vocês ainda não estão prontos. Porque é necessário que vocês ainda façam algumas limpezas. E muitas vezes acontece isso mesmo, gente. A gente faz de tudo para tentar ir por um caminho. Quando você, por exemplo, você vai viajar, aí você perde o ônibus, aí você consegue pegar o ônibus, o ônibus quebra, ou você pega o ônibus errado, sabe? Vai tudo dando errado. Aí você fala assim, caramba. Aí no final você vai e quebra a cara. Quer dizer, você não ouviu o universo te falando, né? A cigana e o coração toro, repito, eles estão falando que você precisa amadurecer emocionalmente e falando também que a sua singularidade é você tirar as máscaras e você se preocupar mais com você do que com o outro, que você vai atrair o seu relacionamento, o relacionamento que você deseja, tá? Você ainda não conseguiu porque você não se posiciona nos relacionamentos. Aqui, algumas pessoas, para quem lembra aquele grupo que eu falei que nunca namorei, qualquer pessoa que venha falar com você que tem, que você sente que a pessoa demonstra o interesse, você já se anula completamente, já fica completamente esperando que essa pessoa te reconheça, sabe? É como se você sempre estivesse esperando que o outro te escolha, o outro te escolha. E você nunca se escolhe, você tá sempre esperando que o outro te escolha. Então, aqui eles estão falando, é a hora de você se escolher. Você assumir o papel de que você escolhe quem vai estar ao seu lado. Não é você ficar sempre esperando que o outro te escolha, você tá sempre no papel de vítima, de abandonada, de nunca fui escolhida ou escolhido, sabe? Nunca fui suficiente pra ninguém. E aqui é uma coisa de você assumir o seu... Aqui, ó. Gente, vocês assumirem o poder de vocês. Chega de ficar esperando que o outro te escolha. Assuma o seu poder pessoal, ó. O seu poder pessoal que vai te tirar dos conflitos. Acabou, chega de você ficar à espera, à mercê de que alguém te escolha. Seja você que escolhe, eles estão falando. Reconheça o seu valor, saiba quem você é, e aí você está no poder de escolher quem vai chegar. Não é qualquer pessoa que chega que você vai deixar entrar na sua vida. Você vai escolher quem vem, você vai escolher quem vai, você vai escolher quem merece, quem não merece. Você vai escolher. Sair do papel de ser escolhida que eles estão falando. Sabe? Você sempre fica tentando chamar a atenção do outro. Tentando agradar o outro. Quando que alguém vai me escolher? Quando que eu vou ser suficiente pra alguém? E aí vocês, aqui algumas pessoas sempre, é... Sabe? Aquela pessoa que começa a conversar com alguém, começa a postar foto pra chamar a atenção da pessoa. Pra ver se você chama a pessoa e ela te percebe. Uma coisa assim, gente. Então é hora de você sair disso. Porque enquanto você continuar aqui nesse comportamento, você sempre vai atrair essas situações aqui, ó. De desafio. Por quê? Porque você entra num relacionamento e você sempre fica preocupada em ficar se provando o seu valor pra que essa pessoa te escolha. E reconheça que você vale a pena. Sabe? Aí não dá, né? Arianas. Tá bom? Então eu vou encerrar a leitura de vocês aqui. Porque a minha bateria tá acabando. Espero que eu tenha ajudado. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de curtir, compartilhar o vídeo, comentar aqui embaixo também. Se você ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho que nos próximos dias eu vou trazer uma leitura específica pro trabalho. Tá? Aqui embaixo na descrição vocês também encontram o e-mail pra consultas particulares. Vocês também encontram o e-mail pra consultas particulares. Também tem o contato do nosso Instagram. E também tem outras formas de você contribuir com o canal. Tá bom? Grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.